Meu nome é Tânia, Tânia Sobral, eu sou proprietária da AgiBrasil Ação Gênero Educação, uma empresa com foco na educação, empreendedorismo na educação. E eu tenho participado de vários eventos desde que eu encontrei o trabalho da Ana. Por eu ter trabalhado sempre com educação, eu acredito muito que as relações são muito importantes para o empoderamento das pessoas, da mulher e do homem. Porque a Ana tem um trabalho do feminino que inclui o masculino no respeito. O respeito pelo pai, o respeito pela mãe e como a gente precisa olhar para a nossa origem para encontrar o nosso caminho e seguir adiante. O que mais me impactou nesses três dias de imersão no Mulheres Originais foi o trabalho que a Ana mostrou para nós, mulheres, da importância da nossa origem. Eu nunca tinha parado para pensar de onde eu vim. E talvez nunca tinha parado para planejar para onde eu vou. Isso foi extremamente importante. Em três dias eu olhei para trás de onde eu vim. Eu olhei para hoje onde eu estou. E eu olhei para frente, para onde eu vou. Eu olhei para trás de 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 onde eu vou. Obrigado.